Música 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 Gabi? Oi, cheguei Nossa, não demora Nem foi tanto Vamos entrar Música Tudo bom Música 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 Acho que então tem Ai, não sei, não tem que ir pra gente E aki claims que você tem Que? Como assim? Ah, eu acho que cowardinate que você está muito distante da gente Eu concordo Parada, você não viaja Larga esse notebook e dá atenção pra gente E ai, tá bom, mas não tem pra ninguém Tá bom Sabe, eu sou amigo de vocês que ainda vai ver Vocês não acham que tá na hora de eu mexer alguém? Só isso? Sim, mas ninguém me pediu pra ficar com você? Não, nunca Mas se você não gosta de ninguém? Ah, sabe, ninguém nunca mexeu assim comigo, então como? E o Diego? Ah, mas a gente é só amigo, acho que isso ia estragar a nossa amizade Ah, mas você tá amiga? Nem sei se ele gosta de mim E aí, cara? E aí, mano? Sua, suave, mano Então, qual é a minha sorte dessa vez? Então, eu tava querendo falar com você sobre isso Sabe a Gabi? Uhum Mano, eu tô gostando muito dela, velho Não sei o que tá acontecendo comigo Eu quero estar perto dela toda hora, todo momento, mano Eu não sei o que tá acontecendo comigo, sério Mas Gabi? É a cara que eu te vi? Mano, você quer morrer, velho? Não, você tá falando Mas se você realmente gosta dela, você tem que tentar, cara Cara, é, só que eu tô com um pouco de medo Mas hoje eu vou chamar ela pra sair Desculpa o que eu tô te dizendo Mas sim Tá bom, parça É, tá É, é É, é Gabi Ué Preciso falar com você Ah, tá, vamos aí Então, meio que... Que? Você sabe que eu gosto de você, né? Ah, sei Mas é mais do que amigo É E aí? Eu preciso ir ajudar minha mãe Tchau Meninas, vocês não sabem O quê? O quê? O Diego falou que eu vou ser de mim Sério? Sim, mas eu tô com muito medo Por quê? Porque, poxa A gente é amigo Isso que me estraga tudo a nossa amizade Ah, mas eu vi que você ia tentar É, mas isso vai lhe perder de você Ah, tá bom Então, cara, como é você do mundo? Ah, mas eu não senti nada comigo Nada mesmo Relaxa, cara É melhor que você tá aqui hoje Acho que é isso que não fazem isso Então, você não vai dizer nada? Sobre o quê? Mano, você sabe Ah, sabe Eu também gosto de você, mas Poxa, eu tenho medo Mas medo de quê? Velho, a gente é o melhor amigo Imagina se não dá certo Vai ficar mal queimão Será que ainda vai ficar a mesma coisa? Depois daquele dia Será que ainda vai ficar a mesma coisa? Depois daquele dia Agido por impulso Um beijo devolvido Ai, que absurdo Será que ainda vai ficar a mesma coisa? Depois daquele dia Agido por impulso Um beijo devolvido Ai, que absurdo Um beijo devolvido Um beijo devolvido